O exercício de agachamento prejudica os meniscos? Será que ele gera alguma lesão nos meniscos em algum momento? Se ele for realizado como essas três primeiras pessoas estão fazendo, vai lesar com certeza em algum momento da vida delas, porque o movimento está incorreto e a carga muitas vezes exagerada para o momento da pessoa ali. Não ache isso óbvio, porque esse erro é muito frequente, inclusive em atletas e pessoas já acostumadas a fazer exercício. Esses três primeiros casos são de atletas e pessoas acostumadas a fazer. Então fique atento para o seu movimento do agachamento. Inclusive foi difícil de achar pessoas fazendo o agachamento de maneira entendida como correta, que vão ser as últimas três pessoas que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a partir desse aqui a maneira correta. O agachamento é um exercício muito funcional e seguro sim para os meniscos. Não tem nenhuma prova, nem racional científico demonstrando o contrário. Então pode fazer. Ele é utilizado inclusive para a reabilitação de pessoas submetidas a cirurgias de menisco, como reparo, meniscectomia e transplante. E claro, quem já tem algum problema no joelho vai ter algumas limitações ou até impedimentos de realizar o agachamento. Mas quem ainda tem o joelho saudável e não quer ter problemas, se atente à forma de execução do exercício. Então se você tiver algum problema no menisco, procure o ortopedismo para te ajudar e sempre conte com o educador físico para montar seu treino.